No vídeo que eu coloquei ontem aqui no YouTube falando da guitarra de 300 reais com os nossos captadores muita gente gostou do vídeo e entendeu qual era a intenção, mas algumas pessoas questionaram o preço da guitarra eu queria falar umas coisas pra vocês a respeito disso a ideia desse tipo de vídeo é mostrar que você pegando uma guitarra mais simples, uma guitarra de valor menor colocando os nossos captadores e lógico, tendo um serviço bacana de regulagem na guitarra você consegue transformar essa guitarra em uma guitarra muito boa, comparável a guitarras de valores bem maiores então esse é um intuito, mas também não quer dizer que o valor que a gente está falando seja mentira veja, o fato de de repente você não encontrar, não quer dizer que não exista é lógico que está mais difícil encontrar guitarras de valores menores mas é possível teve um vídeo anterior que é a guitarra bonota se você assistir esse vídeo você vai ver que ele fala que pagou 100 reais numa golden antiga o que acontece? pra você que toca guitarra, que é entusiasta uma guitarra tem um valor mas você tem que entender que algumas pessoas que não são do ramo que não tocam, que não conhecem o instrumento às vezes tem esse instrumento lá parado e não sabe qual é o valor dele então vai acabar vendendo por qualquer preço aquilo está mais estorvando a vida dele e também assim, mesmo que você pague 100 reais, 200 reais numa guitarra não quer dizer que também você está enganando a pessoa como eu falei, às vezes esse instrumento está lá atrapalhando a pessoa e tal qualquer valor que ela pega é até bom a gente mesmo às vezes tem produtos assim em casa e que a gente vende por qualquer preço, mas pra se livrar mesmo outra coisa que você tem que entender é que geralmente essas guitarras não estão 100% não estão perfeitas então às vezes pra pessoa vender ela teria que gastar um pouco e a falta de conhecimento mas o fato de ter que gastar alguma coisa pra deixar a guitarra num estado de venda acaba não compensando então ela vende por um valor menor agora você que vier a comprar uma guitarra dessa você vai ter que fazer o serviço então geralmente ela precisa de uma pintura a regulagem de qualquer forma você vai fazer trocar os captadores, a elétrica e no caso dessa guitarra do vídeo de ontem foi trocada também a tarraxa e feito um serviço de pintura teve um acabamento também então você tem que ter em mente tudo isso e se você procurar e com paciência você pode sim encontrar guitarras no valor muito baixo eu fiz uma pesquisa rápida ontem no Mercado Livre e encontrei essas guitarras aqui Jennifer, encontrei Tonante também e até Memphis com valores abaixo de 500 reais ah, mas essa não é a guitarra que eu quero mas é o que estaria disponível para compra no Mercado Livre nesse momento e lógico, você pegando uma guitarra dessa você faria pra ter essa guitarra top tudo isso que a gente comentou é fato que você vai gastar mais do que 300 reais mais do que 400 reais porque esse seria só o valor da guitarra depois teria o serviço a troca dos captadores, da elétrica eventualmente numa tarraxa e tal mas mesmo assim considerando o resultado final que você vai ter nessa guitarra vai custar muito menos bem menos mesmo do que você chegar numa loja e já querer comprar uma guitarra top até porque geralmente você tem que fazer alguma coisa nelas compensa muito você procurar essas guitarras não tem só o Mercado Livre joga no Facebook também eu já fiquei sabendo de pessoas que tinham guitarra, violão em casa e não sabia nem como vender e de repente conversando com alguém fala pô, eu tenho um instrumento pra vender e combina um preço lá então às vezes você até jogando no Facebook nas redes sociais lógico que se você jogar isso num grupo de guitarrista você não vai ter muito resultado porque as pessoas lá estão procurando a mesma coisa que você mas de repente joga essa ideia pra seus amigos as pessoas que você conhece talvez você encontre e pesquise na internet porque é possível sim encontrar guitarras por preços bem interessantes o resultado final compensa esse investimento em nenhum desses vídeos as pessoas mentiram os valores elas mesmas estão falando os valores que elas pagaram e finalmente repetindo o que a gente quer mostrar aqui não é se a guitarra custava 300, 400, 500 reais mas sim que você fazendo essa customização em guitarras com custo menor com certeza vale muito a pena beleza pessoal espero que eu tenha ajudado e escrevo aqui se vocês já encontraram essas pechinjas dá o caminho das pedras para as pessoas que estão precisando aqui vamos nos ajudar às vezes você sabe de alguém que está vendendo uma guitarra por um preço menor então coloque aqui nos comentários porque isso pode ser de muita ajuda para alguém que esteja precisando valeu até a próxima